Fala rapaziada, mais um vídeo aí, eu sei que vocês estão cansados desse assunto, o Gabigol, mas eu achei interessante trazer isso aqui, que é o canal do Flazoeiro, quem quiser dar uma moral lá também, porque eu estou pegando o conteúdo dele aqui, então lá tem um vídeo completo sobre isso, mas eu vou passar aqui um trechinho, o canal do Flazoeiro, ele estava lá na coletiva que a seleção brasileira deu hoje de tarde, e a Leila obviamente está lá, representando a seleção brasileira também, então ele conversou com a Leila sobre o assunto Gabigol, até tem a foto dele que ele está mostrando aqui, junto com a Leila, então vamos ver esse trechinho que ele falou sobre essa conversa que ele teve com a Leila, bora assistir. Esse aqui eu vou mostrar para vocês a foto, porque os meninos até bateram a foto aqui rapaziada, isso aqui foi hoje, logo depois da coletiva do Paquetá, logo depois a gente saiu para ir para o treino, saí do treino, parei aqui mano, parei numa lanchonete aqui na frente, para poder fazer esse vídeo e informar vocês. Está aqui, presidente do Palmeiras, Leila Pereira, estava conversando com ela, e eu conversei com ela duas vezes, conversei antes da coletiva do Paquetá, e eu conversei depois da coletiva. Antes da coletiva eu estava conversando com ela assim, falando de Flamengo, falando de Palmeiras, até cheguei a falar com ela assim, para criar a proximidade, porque ontem ela falou assim comigo, o Abel só sai do Palmeiras de mão dada comigo quando acabou meu mandato. E aí eu falei, pô, o Abel deu uma entrevista realmente, disse que nos próximos dois anos não vai sair do Palmeiras, aí eu falei, pô, ele não vai sair e tal, e eu falei, vem cá, essa história aí que saiu ontem, que o Palmeiras estaria interessado no Gabigol. Aí ela pegou e deu uma despistada, e eu já fiquei veiaco. E daí conversa vai, conversa vem, e tinha outros jornalistas também ali conversando com ela, e eu falei, e aí, mas vai querer ou não vai querer o Gabigol? Abre aspas para a Leila Pereira, ela falou assim para mim, que time no Brasil não quer contratar o Gabigol? Ponto. A conversa voltou ali e tal, aí eu falei, tudo bem, fiquei quieto, aí outro jornalista estava ali, ela estava falando algumas coisas, logo depois a gente foi para dentro da sala. Rolou a coletiva do Paquetá e do Galeno e tal, depois acabou a coletiva, ela passou por mim de novo, porque eu estava filmando a coletiva. Eu falei, vem cá, mas vai levar o Gabigol mesmo? Vai fazer proposta? Ela, eu não menino, tá doido? E foi embora. Então assim, primeiro, mais sério, ela falou para mim que time do Brasil não queria o Gabigol. E depois ela falou que não iria levar o Gabigol. Mas, é a gente basicamente esperar. Ela também falou uma coisa que eu achei muito interessante, falou assim, olha, eu estou muito feliz com o meu time, estou muito feliz com a equipe que eu tenho hoje. O meu time é um time muito bom, muito qualificado. Até falou dos garotos da base, do Luiz Guilherme, tirando o Hendrick, que é um ponto fora da curva no Palmeiras, falou de outros garotos aí que vem surgindo na base do Palmeiras. Então assim, ela primeiro falou que time não quer o Gabigol e depois ela falou que não levaria o Gabigol para o Palmeiras. Vamos aguardar para ver aí os próximos movimentos do Palmeiras. Mas, ontem, na informação, o próprio Jorge Nicola, ele já tinha falado, olha, o Palmeiras não vai admitir publicamente o interesse no Gabigol. Mas é verdade, o Palmeiras está monitorando. Na verdade, o Palmeiras, segundo o Jorge Nicola, o Palmeiras estaria olhando a situação. A gente já sabe que tem o interesse do Corinthians. O Corinthians já externou. O presidente do Corinthians não guarda segredo. Já externou, já falou que quer comprar. E agora, o Palmeiras apareceria aí também nessa briga para contratar Gabriel Barbosa ou o Gabigol. Vamos esperar para ver como é que vai ficar essa situação. Estamos atentos a tudo. É, rapaziada. É isso aí, então. Aí o Flazoeiro, né? Dá uma moral aí para o Flazoeiro que cedeu aí as imagens para a gente. Ele não está sabendo que ele cedeu, mas agradecer ele aqui. Quem quiser ver o vídeo completo, está lá no canal dele, Flazoeiro. Teve essa conversa aí que não foi nada esclarecedora, mas um pouco do que a Leila falou aí, né? Está feliz com o time que tem. Será que quer o Gabigol ou não? E você que está assistindo, quer o Gabigol ou não quer? Coloca aí na hashtag, quero Gabigol. Ou hashtag, não quero Gabigol. Ou hashtag, vem Gabigol ou hashtag, não vem Gabigol. Eu quero saber a sua opinião para ver o que a torcida do Palmeiras acha. Eu acho que está bem dividido essa história aí. Grande abraço para todo mundo. Valeu!